Estamos aqui com sorvete mais caro e mais barato do estado de São Paulo, provavelmente no Brasil, gente A embalagem é do EFU, gente, não tá mudando nada A outra aqui, a embalagem também é ruim Um litro e meio, R$19,00 Um litro, R$120,00 Abri aqui, ó Prova um pedacinho de um pouquinho de carne Gostoso, parece que tem muito açúcar aqui, mas é gostoso Mas vale, então? Vale, bro, sorvete que bom pra caramba, gente Ó, cremosidade isso aqui ganhou Ó, é outra coisa isso aqui, ó Vem pedacinho de cereja real mesmo, né? Você sente muito mais a textura do sorvete É mais cremoso, é mais gostoso, mano Agora que eu experimentei esse, eu vi a grande diferença, entendeu? Os dois valem